O advogado Rodrigo Tacla Duran, que trabalhou para a empreiteira Odebrecht, entregou à Justiça fotos e gravações que comprometeriam o ex-juiz da Operação Lava Jato, o senador Sérgio Moro. Ao pedir ao ministro Flávio Dino que Tacla Duran seja incluído no Programa Federal de Proteção a Testemunhas, o juiz federal Eduardo Apil, responsável pela Lava Jato em Curitiba, solicitou que isso aconteça em caráter urgente. O advogado Tacla Duran, acusado de lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato, citou em depoimento remoto à Justiça Federal de Curitiba o senador Sérgio Moro e o deputado federal Deltan Dallaiol em um caso de extorsão. Tacla Duran fez as declarações na audiência de processo em que é réu por lavagem de dinheiro para a empreiteira Odebrecht. Foi o primeiro depoimento do advogado à Justiça Brasileira em sete anos. O juiz Eduardo Apil, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou que o advogado seja incluído em um programa de proteção a testemunhas do governo federal. Tacla Duran afirma ter provas de que pagou 613 mil dólares a advogados ligados à deputada federal Rosângela Moro, mulher de Sérgio Moro. O caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Tchau! 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 Tchau!